Contra o tempo Corro contra o tempo pra te ver Eu vivo louco por querer você Morro, morro de saudade a culpa é sua Pais, ruas, estradas, desertos, luas Que atravessem noites nuas Oh, só me leva pra onde está você O vento que sopra o meu rosto cega Só o seu calor me leva Oh, uma estrela pra lembrança sua O que sou? Onde vou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou? Onde vou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão Contra o tempo Contra o tempo Contra o tempo Contra o tempo O mundo gera sempre Em seu sentido tem a cor do seu vestido azul Vestido, vestido Todo atalho Todo atalho Viva em teu sorriso Na maravão Na maravão Na maravão Na maravão онов o sul Suma assim Meio que... Meio que... Oh-oh-oh-oh-oh Só me servem pra lembrar você Qualquer canção que eu faça tem sua cara E uma rica joia rara Oh, tempestade louca nos ora O que sou? Onde vou? O que sou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou? Onde vou? Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão Contra o tempo 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 Obrigado.